Aquela hora tava lá. Mano, vai ser a fábrica o fervo, velho. Deixa com Deus. Olha aí, parece que ele tá conversando. Ele não atira. Mano, eu achei a reunião, velho. Você viu isso? Vamos ver qual vai ser a parada aqui da mil, tropa. Se caiu alguém aqui, se não caiu. Só que a bola... Mano, se você não tiver gelo, se tiver no aberto, já era, tá ligado? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Se pudesse ter arma de longa distância, jogo. Que não seja uma fama. Ah, não. Famas não, velho. Mano, caiu o cara aqui em cima, velho. Agora zedou o pé do frango, velho. Calma aí, ó. Volta pro lobby, dog. Instaplay. Volta pro lobby, parceiro. Mano, os caras tão sinistro, dog. Segurou o dedo ou você deu dois tiros? Eu dei dois tiros, dei dois tiros. Você tinha segurado o dedo e tinha ido. Não, você é louco. Você vai ficar automática. Ela ficou automática um tempo ali. Na época que a fama ficou automática. É, eu lembro, eu lembro dessa época. Que isso, a fama ficou muito roubada. Tava todo mundo usando. Cara, dá medo de você andar no servar e tomar uma rajada de várias. Ó, agora não tem o bagulho de pular pneu aqui. Uma rampinha na mil. Os caras nascem aí, ó. Aí embaixo, aí, no degrau de baixo. Perda as casinhas vermelhas que os caras nascem. Por isso que eles mudaram aí no CS. Agora os caras nascem embaixo aí. É muito massa isso aí agora. Ah, tá. Cara, é foda que se você encontrar uma... Mano, é morrer dentro do carro, mano. Entra na picape. Uma rajada violenta. É o que eu falei, eles não erram tiro. Não erram? E é só no colete. Se um bote desse pega uma parafá, um AC80, não tem como escapar. Ó, tem um gelo agora, mano. Nossa, a grosa ficou feia demais, o ícone dela. Nu. Vai andar de carro, vai aparecer reunião. Vai cair no meio da reunião. Não, e outra. Qualquer carro, os caras não conseguem tirar. Os caras tiram muito. Você pode estar de frontal, lateral, descanteio, que os caras acertam e atiram em você, mano. A mira gruda, a mira gruda. É foda, mano. Você quer encontrar os caras, quer encontrar reunião. Mudou a moeda, fez ver. Agora a moeda é centena, né? Unidade mais. Cara, agora tem que... Vou olhar atento, ó. Vou aproveitar que isso aqui tá dando boa. Tá até atento na partida aqui, Davi. Ficou. É, verdade, isso aqui mesmo. Mano, tá vendo que vai dar ruim aqui, Rapolo, velho. Na reunião vai aparecer em algum canto. Mano, eu vou até o pau colete ali, velho. Vou deixar no branco, velho. Cara, não quero encontrar essa reunião tão cedo, mano. Se eu não tirar, eles não veem eu. Hum, tô vendo alguém tirando ali. Nossa, encontrei, acho que é reunião. Eu encontrei uma mini reunião. Ou encontrei uma reunião, encontrei uma mini, troca. Dá até, mano, dá medo, velho, de jogar, velho. Eu nunca tive essa sensação de passar de... Nossa, no meu coletinho. Se eu pular aberto dentro, se eu colocava os dois de gelo que eu tinha que passar nesse colo, os caras focam a tiro. Já vi um lá, já, velho. Já vi um lá, rapaziada. Mano, imagina que tem várias mini reuniões, velho. Será, mano? Acho que não, hein? É, igual aquela hora que você achou lá em... Eu esqueci o nome agora, mas ali depois de mil. Estava tudo lá. Que essa reunião esteja bem... Olha o nome dele. Olha o nome do cara que você matou, Anderson. Tinha que ser Adriano. Adriano. Impressionante. Coloca a Misha na próxima. Pô, será que a Misha... Ah, não, acho que nem que a Misha não, o bot mata, né, velho? Você percebeu que você tá dentro da dança? Não, acabei de sair. Tá, beleza. Tô na escola. Só que é foda a reunião, né? Que pode acontecer a qualquer momento. É verdade. Só vai surgir 20 bosses do além. Não é um bote desgraçado. Achei um aqui. Vou abrir a live do Bradó aqui. Matei o sapeto. Cara, os caras parecem do além mesmo, velho. Meu Deus, o Bradó que tá jogando de alfa. Esse é corajoso. Mano. Pô, eu encontrei um cara do meu lado. O cara me ensurrou meu peito já. O Bradó matou 14 bonecos. Ele achou a reunião lá. Achou a reunião? Eu tinha achado também, matei. Mano. Eu tenho que achar a reunião, velho. Eu achei dois molecos soltos. Nossa, Ivo. Vai ser muito roubado. Tá acontecendo, mano. Mas, pelo jeito, sim. Pela minha interpretação, sim. Eu acho que eles vão estar sempre no centro da safe, mano. É. Acho que eles vão estar lá na fábrica. Que nem aquela hora. É, pode ser. Pode ser. Pode ser. Sempre vai ter um... Aquela hora tá lá na... Mano, vai ser a fábrica o fervo, velho. Hum, acho que achei a reunião, hein. Achei a reunião. Nossa, olha a minha netela. Testa fumaça. Testa fumaça. Meu Deus, olha aí. Parece que eles estão conversando mesmo, velho. Eles não atiram. Mano. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Mano, eu achei a reunião, velho. Você viu isso? Mano, do céu. O que tá acontecendo, velho? Mano, me diz aqui, por favor. O que eu vi aqui, velho? Na moral, me fala. Atento no peito. Caraca, os caras estavam em reunião, velho. Não sei o que aconteceu aqui, não. Caraca, mano. Só tem um cara. Mano. Olha o tanto de loot, tropa. Olha o tanto de loot. Mano, parecia um monte de zumbi, velho. O último tá na fábrica, velho. Só não sei se é em cima. Será que é em cima da fábrica? Mano, impossível o cara estar em cima da fábrica, velho. Ah, não. Pô, parei de tirar atrás da parede aí, cara. Toma aí na cara aí. Dá a mãe. Mano, o que tá acontecendo, velho? Que isso, loucura, mano? Mano, não sei o que aconteceu, tropa. Não sei o que aconteceu, velho. Rapaziada, 20 e... E ganhei só 10 pontos, mano. 25 kill. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? Não sei, galera. Comenta aí, família. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto